Será que você vai virar mais um ano fazendo aquele monte de promessinha maluca que eu vou conseguir, que vai dar certo? Eu vou colocar uma pena dentro da minha carteira? Eu vou me vestir de amarelo para atrair prosperidade? Eu vou, sei lá, dar sete pulinhos na ondinha? Poxa, legal, até respeito isso, se faz sentido para você. Que legal, que maravilha. Mas se você não tomar uma ação diferenciada para que você tenha resultados diferentes, você vai ser considerado um louco, como você está sendo considerado um louco até esse momento. Que começa tudo e não dá certo. Tudo que você coloca a mão não funciona. Tudo que você quer fazer, você começa as coisas e para pelo meio do caminho. E você não percebeu o que está acontecendo na sua vida. Então, quando eu estou falando isso para você, eu já estou entrando aqui no terceiro ponto. A terceira coisa que pode impedir você de montar sua batataria em 2022, que é desprezar uma correção. Então, tome cuidado com as correções que estão sendo apresentadas para você, porque, assim, essa é a chance de você corrigir o que você está fazendo de errado. Como, por exemplo, você quer começar um projeto, mas tudo que você começa, as pessoas falam, você já percebeu isso também, que tudo que você começa, você acaba largando na metade do caminho. Aí você deve se perguntar, poxa, mas eu nem sei por que eu faço isso. Por que será que isso acontece com você? É simplesmente você ter largado muitos dos seus projetos na metade do caminho porque você não tem resultado nenhum. Você começa uma coisa. Na urgência que o país vive hoje, na dificuldade que o brasileiro passa hoje, na tentativa de empreender, aí você começa um projeto que não te traz nenhum resultado financeiro, não te traz resultado evolutivo, resultado emocional. Você não recebe nem a porcaria de um elogio de um cliente seu. Cara, isso quebra você no meio ali e faz o quê? Se é como você não tem resultado nenhum, por que eu vou ficar insistindo com isso? Agora, a pergunta anterior a essa é aquela. Qual é? Por que você não tem resultado nenhum? O que você está fazendo que você poderia fazer diferente para realmente ter um resultado?